Ué, tá gravando já? Não, a tela tá toda preta. Como é que coloca esse negócio aqui pra funcionar, bicho? Tá bom, agora ligou. Mas e essa luz aí na minha cara, bicho? Eu não consigo nem abrir o olho direito. Ê, como é que eu vou resolver esse negócio aqui, véi? Que coisa chata. Vixe, agora eu bichei e foi tudo aqui. Hum, e se eu fizer isso daqui? Ah, agora sim! Esse treco tá funcionando! Caramba, é bastante curioso Como funciona essa tal câmera dos humanos Você aperta o botãozinho e ela começa a gravar os seus movimentos Até hoje eu não aprendi direito como se usa isso Pessoal, nesse vídeo vamos ter pela primeira vez O meu irmão mais esquentadinho de todos É, eu esqueci, eu não posso falar esquentadinho Porque ele odeia ser chamado de esquentadinho Mas antes vamos falar sobre o canal Hirozen Bom, como vocês sabem A gente cresceu bastante fazendo animação de animes Com a dublagem de inteligência artificial Tivemos muito preconceito de pessoas no início Mas somos aceitos pelo conteúdo divertido Que estávamos fazendo Hoje temos mais de 50 episódios da série E eu ainda não vejo um final pra ela Ou será que vamos ter um fim da série Verso Fruits? Bom, isso ainda não sabemos A única coisa que eu sei é que a partir de agora Eu quero trazer mais originalidade ao meu canal Trazendo vídeos novos da minha história pra vocês Eu quero apresentar os meus irmãos E a nossa história que foi construída até aqui O lado ruim disso é que as views do canal Pode começar a cair um pouco Mas eu acho que isso é normal Já que eu e meus irmãos Brits Não somos tão famosos como os personagens de anime Mas um dia eu vou ser mais conhecido que o Goku Pode anotar isso Bom, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês E agora com vocês X-Arm Chega mais, bonito Ah, só pra avisar vocês Que esse aqui é meu pequeno estúdio No meio da floresta É, a gente não tem muitos recursos não Então eu dei o meu jeitinho Fazendo essa gambiarra que vocês estão vendo aí Enfim, é Finalmente está fazendo um vídeo sobre mim Já estava na hora de me apresentar nesse seu canal Os inscritos estavam doidos pra me ver Eles não estavam não Ninguém sabia do seu nome até ontem Então é melhor você baixar a bola aí, meu filho Você tá querendo brigar, é? Logo comigo? X-Arm, não começa com isso Aliás, se nós brigar Você sabe que leva uma coça, né? Que história é essa de você fazer um vídeo do X-Arm Mas não fazer um mil? X-Arm chegou, né? Bom título para um vídeo E o meu vídeo de apresentação? Nada ainda Ué, você já foi apresentado lá no episódio 37 de Verso Fruits Mas aquele vídeo não era meu Aquele era seu vídeo De qualquer forma você apareceu, né? Tá com ciúmes, é? Quanta maturidade agindo desse jeito Calado Eu não estou falando com você Eu estou falando com o A Quando a conversa chegar no Z Aí a gente conversa direitinho, tá bom, filhinho? Mas esse vídeo aqui é meu Quem tá se intrometendo onde não deve é você Então vê se dá um fora daqui Tá tão engraçado você tentando me tirar do sério Mas todos nós sabemos que você é o mais esquentadinho entre a gente Quem é o esquentadinho, seu moleque? É tu mesmo Aliás, já está começando a ficar esquentadinho, não é? É melhor você não me provocar Eu só estou te rebaixando ao seu nível, seu esquentadinho É hoje que você morre, seu moleque! Já deu, né? Muito engraçado vocês dois Quando é que vocês vão se dar bem, hein? Inclusive, a gente tem... Esse vídeo é patrocinado... Que patrocinado o quê? A gente não tem patrocínio nenhum E para de cortar as minhas falas Isso já está me deixando... Tá, eu vou deixar essa passar Então, já que esse é seu vídeo Vamos falar um pouco de você Eu não tava muito afim de vir não, mas... Você insistiu? É, mas agora você está aqui Pode falar um pouco de você pra eles Bom, eu sou Exarmon Um dos hibridos mais fortes Tem alguma coisa engraçada, Hiro? Não, nada não, poxa Pode continuar Como eu estava dizendo Eu sou um dos mais fortes E vocês, humanos Tem que abaixar a cabeça quando eu estiver falando Oxe, por que você está atacando eles do nada? Assim eles não vão gostar de você, poxa Tô pouco me lixando pro que pensam de mim É, eu sei Mas eu achei que você ia se comportar Ah, mas você já sabe que eu não ligo pro que pensam de mim É por isso que você é isolado Eu já falei pra você não se intrometer Vocês dois se amam muito, né? Tchau